Fala, meu povo! Beleza? Então, mais um videozinho aqui com uma prática que eu peguei do livro Quem Pensa e Enriquece, livraço, do nosso querido, idolatrado Napoleon Hill. E eu estava há anos para ler esse livro, já tinha visto muito de resumo e tal, pegava as ideias principais, mas não tinha lido. E aí resolvi ler. E eu estou nessa pegada agora de não só ler, mas dissecar os conceitos do livro, entender no detalhe, aplicar o máximo possível para que a informação, o conhecimento dele não se torne apenas algo passageiro, mas que eu consiga integrar de verdade. E essa prática que ele chamou de Conselheiros Invisíveis foi algo que ele desenvolveu. Para quem não conhece Napoleon Hill, ele é um puta escritor, um cara que revolucionou diversas frentes com seus conceitos de enriquecimento, onde ele identificou e acompanhou diversos nomes de sucesso na história das indústrias americanas e grandes pensadores, como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Alva Edison, enfim, a galera top. E tudo que ele trouxe nesses livros é muito atual, muito contemporâneo. Ele que criou o conceito dos masterminds, por exemplo. E esses Conselheiros Invisíveis é como se fosse uma equipe que você identificasse pessoas específicas, grandes nomes, grandes mentores, grandes inspirações da história que você admira e que você acredita que possam te acrescentar sabedorias na hora de tomar a decisão, você cria esse grupo todo e você acessa esse grupo de forma imaginária, obviamente, para pegar ensinamentos. Então nada mais é do que uma conversa com a sua imaginação, com você mesmo, com esse conceito que ele chama da inteligência infinita, que você consegue acessar essa inteligência coletiva, que Jung também usa muito. Várias pessoas deram nomes para essa coisa que está aí de sabedorias e pensamentos que são passados de gênios para gênios e de vez em quando a gente consegue acessar, canalizar, fazer alguns downloads. E esse grupo, você identificando algumas dessas pessoas, você passa a acessá-los e consultá-los com uma espécie de board conselheiro para te ajudar a tomar sábias decisões. Eu falei, caralho, isso é genial, é super simples, mas que eu não conheço muitas pessoas que fazem. Então eu falei, vou fazer. E aí ele trouxe lá os nove nomes dele, eu falei, porra, quem são os nove nomes do Ian para me ajudar aí nessas decisões do dia a dia. E aí eu comecei a pensar e escrever aqui os nomes e o que eles representavam, o que eu queria que cada um deles me trouxesse no momento de dúvida. E aí eu parti do princípio dos meus valores, quais são os meus cinco principais valores e o que eu quero que estejam sempre presentes nas minhas decisões, que eu respeite os meus valores nas minhas decisões. E aí eu comecei a trazer pessoas nesse sentido. Então eu fiz aqui um caderninho lindo, como vocês podem ver. E aí o primeiro nome, assim, não por importância, nada disso, mas foi vindo, né? Aí o primeiro nome foi Tim Ferriss, que é um mentor à distância que eu tenho. E ele traria para esse fórum, para esse quórum aí, essa questão do pensamento hacker, né? É um grande hacker da vida, o Tim Ferriss. Ele é escritor aí de vários livros, um dos livros que mais me inspirou nessa mudança de estilo de vida, de me libertar da CLT, de largar as empresas para empreender e ter um estilo de vida mais nomático, mais livre. Foi o livro Trabalho Quatro Horas Por Semana, um clássico. Ele é um cara que pesquisa muito o funcionamento do corpo, da mente, da alma, de certa forma também, mas ele é muito racional, muito científico no sentido de analisar, bem parecido com o Napoleon Hill, né? Em alguns aspectos de analisar boas práticas de pessoas de sucesso e trazer isso para experimentos no seu próprio corpo, na sua própria vida. Então ele tem um livro também muito famoso que é o Ferramenta de Titãs, que é exatamente isso. Ele compilou, né? Ele tem um podcast famosíssimo, onde ele entrevista centenas de pessoas, né? Grandes nomes aí de várias indústrias e ele conseguiu, assim, tirar o creme de la creme dessa galera aí para conseguir viver de maneira melhor, em alta performance. Enfim, é um cara que busca muito resultados, né? E ele me inspira. Então, trouxe ele para o meu conselho. Outro grande nome, que é um cara que, porra, talvez seja um dos maiores gênios da humanidade, na minha opinião, que é o Leonardo da Vinci. Então, Leozinho... Estaria ali do meu lado também, pela sua criatividade, pela sua curiosidade, pela ser um artista, né? E essa capacidade incrível dele de gerar associações e resolver problemas a partir da observação e inspiração da natureza, né? Ele é um cara que era muito curioso e conseguia observar e enxergar essas associações que... Por isso que ele conseguiu ser um gênio em várias áreas, desde a pintura, desde a escultura, desde os inventos, né? De todas as ferramentas, né? E aqueles rabiscos maravilhosos que ele fazia. Então, para mim, é um cara, em termos de criatividade, para um dos maiores gênios da humanidade. Então, vem para o gênio. Gandhi, em termos de liderança, eu pensei, que tipo de liderança mais me inspira e que tipo de liderança eu quero ter cada vez mais na minha vida? E o Gandhi, para mim, é uma imagem do líder que serve, né? Um líder que inspira pelo amor, né? Porra, um cara que conseguiu movimentar milhões de pessoas para uma causa de forma pacífica, né? Sendo o exemplo da transformação que ele queria ver no mundo. E, porra, simplicidade, humildade. Para mim, ele é um, porra, em termos de liderança, Mandela também poderia vir, mas Gandhi ocupou esse espaço. E isso daqui, para mim, foi muito importante. Do lado desses grandes nomes, trouxe mamãe também. Minha mãe está aqui nesse grupo, porque minha mãe é minha maior protetora. Ela é uma das pessoas mais honestas que eu conheço. Ela é um exemplo de transparência, de coragem, também de simplicidade. E de todas as discussões com esses galácticos aqui, com essa galera toda, ela sempre vai respeitar, cuidar de mim, cuidar do Ian, no final dessas decisões. E mesmo não concordando comigo, discordando comigo, que o Migo aí é o meu ego que vai entrar várias vezes em debate, ela sempre vai, é a pessoa que vai ver, vai cuidar de mim, vai me proteger. Então, eu achei muito legal trazê-lo também. Seguindo, vamos falar de negócios, porque, afinal, eu tenho empresas, tenho negócios, tenho que ganhar dinheiro para me sustentar e patrocinar todos os meus sonhos. Então, trouxe o Richard Branson, né? Para quem não conhece, ele criou, assim, centenas de empresas debaixo do guarda-chuva da Virgin. É um cara que abraça muito bem o prazer na vida, é um bom vivant, mas é um cara muito humano. Eu já li alguns livros, li o Like a Virgin dele e já estudei bastante o estilo de liderança dele, visão de negócio. É um cara muito visionário, que criou empresa, porra, já se reinventou, porque a empresa que começou, um império que criou a partir da música, que foi uma indústria que foi reinventada, e o cara continua trazendo uma caralhada de frente diferente de academias à viagem espacial. Então, para mim, é um cara, porra, fenomenal para representar a abundância, a visão de negócios, né? É um cara que entende de fracassos, de sucesso, né? De uma liderança empresarial, que eu acho que é importante eu ter nas minhas decisões também. Seguindo, Jung, né? Porque eu acho que é muito importante a gente ter essa compreensão da mente, do inconsciente, me ajudar a interpretar sinais dos meus sonhos, me ajudar a segurar a onda com as armadilhas do ego, né? É um cara que estudou a vida inteira esses mistérios, né? Dos nossos compartimentos aí, do ego, do superego, muito junto do Freud, né? Então ele traz muitas ideias que eu acho que eu vou precisar de ajuda, né? Para me atentar a essas possíveis fraquezas do meu ego. E, além disso, né? De maneira bem filosófica, a gente precisa aqui de boas perguntas, né? Sempre, de bons questionamentos. Então, eu não tinha como não convidar nosso querido Sócrates, né? E é um cara que, porra, é o pai da filosofia, né? É um cara que não vai me deixar refletir de maneira superficial ou tomar decisões baseadas apenas na superficialidade das ideias. Vai sempre me ajudar a questionar o porquê das coisas e ir em camadas mais profundas, né? Não deixar me satisfazer com respostas simples, né? Acho que isso é bem importante. Aí eu pensei, porra, quem vai representar os direitos e essa conexão com a terra, né? Com a natureza, que para mim é um valor muito importante também. Eu comecei pensando no pan, mas aí eu comecei a ler um pouquinho, né? Da mitologia grega, aí eu falei, porra, pan, meu irmão? Pan assustava geral nas florestas à noite, daí que surgiu a palavra pânico. Era um cara metade bode, metade humano e tal. Eu falei, porra, não bateu legal, não. O cara, porra, vai estar ali no meio da reunião, vai, porra, azucrinar, começar a tocar a flauta dele. Eu falei, porra, não, 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 vamos lá. Vamos dar um, porra, vamos atirar para o alto. Chamei Gaia, né? Vamos chamar Gaia aqui, deusa da natureza, né? Da criação. Lá na mitologia grega, também acho importante ter um aspecto mitológico aqui, divino. Então, ela vai representar esses interesses divinos, essa conexão com a terra, com o chão, com a natureza, pés descalços, né? Essa infinita complexidade da beleza e desse organismo mais evoluído e lindo de todos, que é a natureza, do qual eu faço parte, né? Então, muito importante trazê-la. E para finalizar, cara, acho que filosofia, ética, virtudes, é algo que não dá para negligenciar. Apesar de Sócrates estar aí, também trouxe Epiteto, porque Epiteto era escravo, né? Romano. Então, vamos trazer um pouco da Grécia, um pouco de Roma. Escravo estoico, né? Estoicismo é uma corrente da filosofia que conecta muito com o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, principalmente nessa pegada mais minimalista, mais simplista, mais foco no essencial. Então, ele vai me ajudar sempre a voltar para aquilo que é mais importante e entender que uma vida feliz é uma vida virtuosa, né? Então, nunca me esquecer das virtudes, de como que eu posso sempre melhorar as minhas decisões baseadas nas boas virtudes, né? Desenvolvendo resiliência, desenvolvendo garra, neutralidade, entendendo que eu só posso controlar aquilo que está dentro do meu controle e diminuir a ansiedade, parar de ficar viajando para o futuro, para o passado e constância diante dos obstáculos, já que ele é o caminho. Então, esse é o meu grupo aí, galerinha. Tim Ferriss, Leonardo da Vinci, Gandhi, Mamãe, Richard Branson, Jung, Sócrates, Gaia e Epiteto. Porra, time bom, hein, mané? E aí, o que eu faço? Toda hora que eu penso em algo assim, uma decisão mais importante ou aqueles momentos que você precisa reconectar com a sua essência, reconectar ali com a sua intuição, ouvir aquelas vozes menos racionais da mente, fecha o olhinho, lemura a galera na cúpula do dragão, cada um sentado ali e solta a pergunta no ar. E aí a galera vai discutir. Às vezes rola uma discussão real mesmo, engraçado que a imaginação vai conectando os pares e dá pra brincar, dá pra sentir minha mãe batendo na mesa, cala a boca, gerar, falando, porra, dando esporro. O Leonardo da Vinci que tá lá só pintando o quadro dele e, porra, o Tim Ferriss meditando lá com a porra do troço da mente, lá um aparelho novo pra meditar melhor. Aí, porra, Richard Branson pegando onda, pegando o sol ali de... de tomando a caipirinha dele, enquanto Sócrates tá lá se perguntando, porra, é isso mesmo, né, fazendo suas perguntas socráticas, quando Gaia tá ali, ó, só de boa, meu irmão, plantando, epiteto, meu irmão, na dele ali, romano, fazendo as paradas. Então, assim, é legal que dá pra brincar pra caramba, mas, de qualquer forma, sempre vai me fazer pensar em aspectos diferentes que são virtudes importantes, são valores importantes pra mim e trazer pra decisão. Às vezes isso pode ser questão de segundos, tá? Que nem sempre eu posso viajar tanto assim. Então, é questão de fechar o olho e tentar sentir o coração um pouquinho. Uma respiração mais profunda, que já acessasse a galera. Ou, às vezes, até pensar, passar uma manhã inteira, escrever bastante nas minhas páginas matinais e botar pra fora sempre trazendo esses elementos em comum. Então, é isso. Conselheiros Invisíveis, acho que é uma puta ferramenta, vai poder te ajudar a trazer mais sabedoria pra suas decisões e espero que tenha gerado valor. Beleza? Se fez sentido, compartilha esse vídeo aí com uma galerinha que isso me ajuda demais a levar essas mensagens aqui pra mais pessoas, porque, porra, é muito conectado com a minha causa aí, gerar, né... Trazer um pouco mais de clareza pra vida, né? Mais liberdade, mais estilo de vida. Pier descalços. E o importante é isso. Viver de pés descalços. E é isso. Tamo junto aí. Tem muito formato de transformação legal, se você quiser ajuda aí pra se reinventar, pra desenhar esse estilo de vida mais alinhado, que é o que é mais importante. E vamos que vamos na jornada. Seguimos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho